Pode ir pro ataque, autorizou o hábito Mini Lima, pedalou Deu o drible da vaca Pegou saída pro goleiro Tá fora E a torcida Faz muito barulho Eita Eita, chama a torcida Chamou, mostrou a habilidade Já deu o drible Mini Messi Colocou em velocidade Pedalou Mostra a habilidade Eita Faz barulho a torcida Na perna esquerda, Mini Messi Levou pro escanteio Não deu em nada ali A jogada Mini Messi já vem voltando aqui pra Pegar a bola Aparentemente já Demorjando um pouco de cansaço Mas vai lá ele Tá cansado nada Olha, vai mostrar a habilidade Eita Eita Receba Chamou Vixe, aquela jogada Vixe, gente Espera aí Que o louco Tem que ficar sério aqui Foi uma Demonstração da habilidade Mini Messi Não gostou muito Mini Neymar Não gostou muito Já chegou ali Levantando Tudo Tudo O